Eu pego as rédeas. Segure firme na próxima curva. A linha de Holiday ganhou a corrida e o contrato postal. E Durango voltou a Bala Maison para um acerto com McMaster e Brent. Eu não entendo, Durango. Pensei que você e o pessoal... Pensou que eu quisesse você e sua turma, mas é Brent que eu quero por razões pessoais. Ele traiu um amigo. Como está traindo você? O que quer dizer? Quando acabou a corrida, ouviu dizer ao xerife que você matou o Harry. E disse que tinha provas também. Ora, aquele miserável traidor. É claro que eu o matei, mas ele pagou-me para isso. Muito bem, xerife. Ele é todo seu. Vou atrás de Brent. O xerife deseja vê-lo, Brent. É o pra quê? Pelo assassinato de Dan Wherry. Já tenho uma confissão de McMaster. Vamos. Permite que eu pegue baritão e chapéu. Pode pegar. Saia daí. Eu pego suas coisas. Foi pela moca de Dan Wherry que seu pai foi julgado e executado. É importante que saiba de tudo para entender a atitude do governo federal com a propriedade de seu pai. E qual é essa atitude? Restituição dos 100 mil dólares do governo. Eu poderei vender o rancho e pagar isso. O governo não está interessado em seu rancho, senhorita. Mas temos razões para acreditar que o dinheiro está escondido nele. Ajude-nos a achá-lo. Não sei nada a respeito, mas tentarei. Pode contar com nós dois. Obrigada. E o que direi a senhora à frente quando ela vier aqui? Que foi um homem mascarado que roubou seus papéis e Durango expulsou-o de seu quarto. E qual é o nosso próximo passo? Nenhum. Esperem até ter notícias minhas. Adeus. Como eu sei que você não matou o Reed? Um crime não o impediria de pôr as mãos no dinheiro de frente? Você está falando como uma pessoa tola. Paula disse que o Durango Kid espantou Brockov de seu quarto. Tem que ser o Durango quem o matou. Então Durango Kid não está morto. Pois antes disso tudo acabar ele estará tão morto como o meu marido e o meu irmão. Ele é o responsável por essas mortes. McCoy. O que é que você me diz desse novo vaqueiro seu? Ninguém o viu aqui na cidade antes de nós chegarmos. Onde ele estava quando mataram o meu irmão? Talvez exista algo aí. Eu já vou saber. Ei Brock. Brock. Ei Brock. O que você quer chefe? Onde está o Steve? Ah eu não sei. Ele não aparece desde ontem à noite. Chame dois dos rapazes. Nós vamos para a cidade. Ei pessoal aos cavalos. Eis a casa de seu pai Paula. É tudo o que precisa para o encontro. Mas fique quietinho depois. Eu trato de todo o resto a terminar. Obrigada Steve. Você tem muita certeza sobre a referência que meu pai fez daquela águia. Logo todos seremos. Acho que ele tem razão Paula. A referência águia deve ser alguma espécie de pista. Mas estará por perto se precisarmos? Claro que sim. Mas não façam nada até McCoy vir atrás de mim. Depois sigam-nos até o rancho. Por que está tão certo que McCoy virá procurá-lo? Ele deve estar curioso para saber onde Steve ontem. Pedi a Smiley para me trancar para ter um álibi. Não se preocupe. McCoy virá aqui. É bom irem antes que ele venha. Certo. Vamos, Paula. A Deus, Steve. Agradeço-lhe muito, Xerife. Ah, não precisa me agradecer não. O Steve faz um trabalho pesado aqui. Espere um pouco que eu vou trancá-lo. Não vá longe, Smiley. Há umas coisas que preciso falar com você. Estarei aqui quando precisar. Então, vamos. Por acaso, você viu meu novo vaqueiro? Quem? O Steven? Ah, sim. Eu vi tanto que até já enjoei. Ele está trancado na minha cadeia desde ontem. Toda noite? É. Ele estava agindo meio suspeito e não tinha uma boa desculpa. Então, eu deixei ele lá na sombra. Eu tranquei ele no xadrez. Há que horas foi isso? Bem, era muito cedo. E depois de trancar ele, eu fui ajudar a perseguir alguém que disseram ser o Durango Kid. Mas sabe, eu acho que alguém está louco. O Durango Kid está lá no cemitério, debaixo da terra. E onde está ele agora? Ora, está lá na cadeia, que é o lugar dele. Pois vá soltá-lo, idiota. Não fez nada e eu preciso dele. Ah, vocês estão todos iguais. O que houve com você? Perdeu o senso da hora? Ei, 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 fique quietinho. Dama Koi está aí bem na porta. Como está ele? Ah, ele está furioso, mas engoliu minha história. Ótimo. Onde está minha arma? Avise o casal que eu já vou. Estarei por perto se precisarem. Eu tenho um palpite que vão precisar. Olha, pra mim esse Makoi é... Eu tomo conta do Makoi. A senhora Brent é que é o perigo nesse caso. Ela dá o bote sem aparecer. Obrigado pela cela e pelo álibi. Olá. Olá, Steve. Eu já estava imaginando se alguém iria aparecer. Eu não posso passar todo o tempo tirando você dessa cadeia. Um dos rapazes pegou seu cavalo. Obrigado. Vamos sair da cidade porque eu já estou farto dela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus! É só pessoal! Um momento, Steve. Eu quero falar com você. Qual o jogo, McCoy? Pensou que me enganava, não é, Durango? Você é aquele xerife de meia tigela. Eu não sei do que está falando. Não sabe? Essas são algumas das coisas do que estou falando. São os papéis que Brokhoff roubou de Paula Torpe. E Durango Kitty tomou de Brokhoff. O que faz de você, o Durango Kitty? Exato. É a sua história. Agora quer ouvir a minha? Não. Não sei quem está enterrado em Sunset Pass. Mas onde Brokhoff vai deixar você, ninguém irá pagar nada para ver a sua sepultura. Pode ir, Brok. Ei, dá. Veja. Já tinha tudo bem controlado, não é, Durango? Você e aquela moça devem saber algo que eu quero saber. Provavelmente você tem nervos bastante para não falar, não importa o que eu lhe faça. Mas a moça não terá. Ela falará. Pode ir, Brok. Acabe com isso. Montem seu cavalo, Durango. Pode parar. Aqui está bom. Olhe lá embaixo, Durango. É onde os trouxas terão que gastar seu dinheiro se quiserem ver sua cova. E agora desmonte que eu não quero errar. E agora desmonte que eu não quero errar. Não acredito numa palavra do que disse, senhorita. Ontem me disse que tinham roubado todos os seus papéis. Agora diz que alguns lhe foram devolvidos por um agente do Tesouro dos Estados Unidos. Sim. Por que ele não devolveu todos eles? Ele disse que ficaria a salvo com ele. Ah, história improvável. Se acaso teve esses registros e esse agente os tem agora, o que atrasa aqui? Eu... Prossiga, Paula. Faça o que ele disse. Ele pediu-me que lêsse parte de uma carta. Pois leia, então. Na única vez que recebi carta de meu pai, havia algo peculiar. E é isso. Por anos em minha vida, pensei na águia, símbolo do nosso país. Coloquei sob a sua guarda tudo o que você precisa para a sua felicidade. E é nela que há uma fortuna para você. Olhe para a águia aí. Então estava aqui todo o tempo. E você, sua tolinha, conduziu-me a ele. E você, o que fez com o Durango Kid? Desta vez o Durango Kid está morto. O Brook Peter deve ter tratado dele. Ele era o novo homem que empregou? Sim, ele era Durango Kid. Eis as provas de Paula Torpe que ele tirou de seu irmão. Ela é mesmo filha de Loki. Mas não poderá fazer mais nada agora. Mate o moço McCoy. Com eles mortos haverá bastante para nós dois. Mas é um crime. Não pode... Feriu-se, Paula. Não, eu sou bem. Terá prisão perpétua nesse território por tentativa de morte, senhora. Diga-me, Steve. Você acertou mesmo com essa águia? Achei que havia algo errado com essa ave quando tomei as medidas dessa parede um dia. Depois, quando li a carta do seu pai, tive certeza de ter achado o esconderijo do dinheiro. Steve! É, Steve. Estou com o Brook lá fora e ele está em péssimas condições. Sim, eu sei. Pode levá-lo e a esses dois por tentativa de assassinar. Que ótimo. Foi a melhor coisa que me aconteceu hoje. Vamos, vamos andando. Dessa vez, eu acertei. Lamento que eu tenha que partir antes do que esperava. Ordens especiais. Paula, eis um presente de núpcias do governo. Mas eu não compreendo. É uma declaração que você ficou com todo o dinheiro que seu pai roubou dos Estados Unidos. O caso de Luke Thorpe, aliás, Foster Brent, está encerrado para sempre. Adeus. E aí E aí Amém.